Deixa eu ir pra Foz, porque o Fidel vai conversar com a gente agora, que teve um bebê apressadinho, que não esperou chegar ao hospital e nasceu dentro do carro mesmo, ô Fidel. Aí, eu fico imaginando o tamanho da correria dessa família com esse bebê aí que quis queimar a largada, Fidel. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Riva, bom dia, bom dia a todos. Correria, desespero, muita alegria, um misto aí de emoções entre os pais ali e tudo que aconteceu dentro daquele carro na madrugada de domingo por volta das 13h30 da manhã aqui em Foz do Iguaçu. Pai e mãe se preparavam pra ir ao hospital porque o bebê já estava nascendo, a mulher estava sofrendo várias contrações e no caminho ela conta que o balançar do carro fazia com que as contrações aumentassem, ela sentia dor e pediu pro marido parar pelo menos três vezes o veículo pra que as dores diminuíssem. E aí, na terceira vez, não teve jeito, o bebê nasceu ali mesmo dentro do carro. A gente tá ouvindo aí a emoção dos pais, né, a caminho do hospital. E aí, os dois chegaram, então, no caminho, ligaram pro médico rápido, chegaram ao hospital, deram continuidade aí ao procedimento e ainda pela manhã de domingo, mãe e filho receberam alta. É um meninão, Vicente, o nome dele, nasceu com 3,7 kg e tem 51 centímetros e os dois, tanto mãe quanto filho, estão muito bem de saúde. dê riva.